E aí galera, bem-vindo a outra vídeo-aula. Então vamos aprender a remover ruídos do seu áudio. Imagine só, você está fazendo uma vídeo-aula que nem eu, aí tem aqueles ruídos chados no seu microfone, que fica... Aí fica com som péssimo. Ou senão no seu vlog mesmo, que você fala direto para a tela, só que tem que utilizar o microfone. Mas mesmo assim fica com aquele som... E fica horrível o áudio. Então o que vamos fazer? Vamos aprender a remover esse som para poder ficar limpo, bastante audível sua voz. Então vamos lá. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai falar qualquer coisa. Eu vou gravar aqui uma voz qualquer. Se inscreva no meu canal. Pronto, eu falei isso. Se inscreva no meu canal, não foi? Agora o ruído está baixo, não está? É, está. Agora a voz também está baixa. Se você fosse ampliar tudo, tudo mesmo. Então, efeitos, amplificar, vou colocar 6.7. Pronto. Em compensação, se liguem só como foi que ficou o ruído. Se inscreva no meu canal. Pode perceber que mesmo o ruído sendo baixo, às vezes, ele fica incomodando a pessoa, né? Então vamos aprender a remover. Agora, como é que você remove o ruído? Primeiro, você tem que fazer uma coisa muito importante. Quando você gravar, você passa em uns 5 segundos em silêncio. Totalmente em silêncio. O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui. Vamos fazer silêncio. Pronto, eu fiz o silêncio, não foi? Tem que ter no mínimo 5 segundos. Até 2 segundos. Só que 5 segundos, como ele é maior, o programa capta melhor o som. Então vamos voltar como estava. Eu vou fazer com 2 segundos. Então vamos lá. Você vai fazer o que? Selecionar a parte em silêncio. Total silêncio. Então, lembrando que não pode haver nenhuma batida, nem outro som. de voz no fundo. Tem que ser total silêncio. Agora, efeitos. Remover ruído. Ah, Drac, isso é fácil. Eu já vi isso aí antes. Isso é fácil fazer, se for o caso. Não, não é. Não é assim, não. Primeiro, coloque perceber perfil de ruído. Ok? Pronto, o que ele fez? Fez nada, tá aí ainda, não é? Agora não acabou ainda. Então, vamos voltar. Efeitos. Ruído. Cadê o ruído? Cadê o ruído? Morreu o ruído. Aqui, remover o ruído. Pronto. Agora, peraí, eu vou colocar onde isso aqui, né? Bem, você quer remover o ruído, não é? Você vai ter que colocar... Se é exemplo, se não tem... Na sua seleção, que é no meu caso, não tem nada falando, não tem ninguém falando, você quer total silêncio. O que você vai fazer? Coloque aqui no máximo, remover o ruído. Ótimo, fica o total silêncio. Agora, pergunta. A principal pergunta. Chovane, quando eu falo, ainda continua com ruído. Como é que eu removo esse ruído quando eu falo? É a mesma coisa. Podem ter algumas modificações. Nós aprendemos a remover ruído, ele sozinho, não é? Agora, pergunta. Se eu selecionar, colocar silêncio, inserir silêncio, dar no mesmo, não era? Agora, com a voz, é diferente. Vamos selecionar a sua voz. Melhor, todo o áudio, junto com a voz. Efeitos, remover ruído. Agora, vamos fazer o seguinte. Se eu colocar o máximo, colocar o máximo, vai remover todo o ruído. Olha, vamos colocar remover ruído para você ver o que acontece. Nossa, o que foi que aconteceu? Sumiu tudo, não foi? Então, vamos ouvir como foi que ficou o resultado. Aposto que você não entendeu nada, não foi? Eu também não entendi. Então, Ctrl Z. Esse é o resultado que você coloca no máximo. Então, como é que se deve fazer? Efeitos, remover ruído. Por isso, você tem que ter cuidado quando você for modificar menos e mais. Giovanni, você não falou como é que se remove o ruído. Tá bom, vamos falar agora, não é? Então, vamos voltar. Eu aconselho. Se você possui um microfone com ruído alto, alto mesmo. Então, você coloque a seguinte. Segure o botão. Arracha um pouquinho. O que ele vai fazer? Ele vai andar sozinho, como se fosse um centímetro. Então, eu aconselho esse um centímetro. Remover ruído. Pronto. Já fica mais ou menos, não é? Se o seu ruído for alto, esse é o resultado. Agora, se o seu ruído for baixo, você quer remover. Que até no meu caso é esse. O ruído não é tão alto, mas incomoda. Então, vamos voltar a remover ruído. Coloque mais um centímetro. E remover ruído. Assim vai ficar mais silencioso. Então, vamos visualizar o nosso resultado. Se inscreva no meu canal. Pronto, galera. Esse foi o resultado. Você pode perceber que não tem quase nenhum ruído durante sua voz. Não é? Então, qualquer dúvida, pergunte nos comentários. Lembre-se que eu sempre leio os comentários. Então, você pode perguntar qualquer coisa se você tiver dúvida. E se você gostou do vídeo, eu aposto que você é gostoso. Porque se você está tentando aprender como remover ruído com a aula da CIT. Com certeza, facilita muito mais o seu trabalho. Então, galera. Até a próxima vídeo-aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho